E aí galera, aqui é o David. Quer aparecer no próximo vídeo aqui do canal? É muito fácil. Comenta isso daqui ó. Eu quero um salve o máximo de vezes que você conseguir, tá bom? Comenta isso, que nos próximos vídeos você tem grandes probabilidades de também estar no final desse vídeo com umas pessoas que já estão lá. Se você comentou no vídeo anterior, corre lá pra ver se seu nome apareceu, beleza? Então é isso, bora assistir aqui comigo. Diversas descobertas são realizadas ao longo dos anos. Muitas delas abrem porta para um novo mundo e outras delas fazem que os livros precisem ser alterados. E no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este e outros assuntos. E nessa agora, o Egito se arrependeu por abrir essa tumba de dois mil anos. O Mosaico Romano Bom, um jovem britânico chamado Jim Irvani encontrou um extraordinário achado arqueológico com cerca de 1.500 anos de idade, enquanto caminhava ali pela fazenda do seu próprio pai, o agricultor chamado Brian Naylor, durante o lockdown decretado lá no Reino Unido por causa da pandemia no ano passado. Irvine disse que viu algumas cerâmicas e comuns na fazenda e o local foi investigado, tá bom? Ao escavar o campo, arqueólogos da Universidade de Leicester encontraram uma vila romana, uma espécie de casa de campo, do período em que o Império Romano se estendia até o que é hoje a Inglaterra. Pois bem, na vila, os pesquisadores encontraram um raro mosaico de cerca de 1.500 anos atrás que foi descrito como o mosaico romano mais importante encontrado nos últimos 100 anos. Olha só, para vocês terem uma ideia do que foi isso, a descoberta é tão importante que a vila e o próprio mosaico receberam proteção do governo do Reino Unido e foram então incluídos na lista de monumentos de relevância daquele próprio país. A múmia amarrada Uma escavação arqueológica em uma tumba subterrânea no sítio de Cajamarquila, lá no Peru, acabou revelando aí uma múmia em uma situação única, tá? Ela estava amarrada com cordas e cobrindo o rosto com as suas mãos. E vejam só, ainda não foi possível identificar se os restos mortais pertenciam a um homem ou se era de uma mulher, tá bom? Porém, galera, sabe-se que a pessoa viveu entre 1.200 e 1.800 anos atrás e que certamente pertenceu à civilização pré-Inca, que desenvolveu-se aí no litoral peruano próximo àquelas montanhas. Bom, a escavação foi conduzida pelo arqueólogo chamado Pieter Van Dalen Luna, da California State University San Marcos. A principal característica da múmia é que todo o corpo dela estava amarrado por cordas com as suas mãos cobrindo o seu próprio rosto, relatou ele. Pieter ainda explicou que a posição na qual a múmia foi encontrada é bastante comum em rituais de velórios no sul do país. A equipe ainda afirmou ter encontrado oferendas ao lado do esqueleto, tá bom? Disso aí eu acho que nem eu sabia, o que indica que o falecido tinha certa relevância social. A Pirâmide Inca Restos mortais de homens chineses foram encontrados numa escavação arqueológica no topo de uma ruaca, uma pirâmide meio que de adobe em Lima, lá na capital do Peru. E olha só, pessoal, a construção data de por volta do ano 1000, mas não precisa tirar da gaveta as teorias do contato pré-colombiano com os chineses, tá? Os restos são dos séculos 19 e 20 e sua origem não tem nenhum mistério ainda. Eram trabalhadores chineses que passaram a emigrar para o Peru após o fim da escravidão. 11 deles foram simplesmente deixados lá envolvidos em panos, mas 5 outros tinham caixões de madeira, o que para a líder da pesquisa, a arqueóloga Roxana Gomes, indica sua ascensão social da inicial miséria extrema para uma situação remediada. A igreja católica negava aos chineses um enterro nos cemitérios cristãos, excerto se se convertessem. Segundo Roxana, os chineses então viram na ruaca abandonada, algo que lhe parecia um local sagrado, e o escolheram para deixar os seus entes queridos. Após de mais de duas décadas de escavação, arqueólogos poloneses da Universidade de Varsóvia, capital do país, encontraram uma vasta coleção de múmias na necrópole de Sacará, próximo ao Cairo, capital do Egito. A pirâmide de Sacará, ou de José, em homenagem ao faraó lá sepultado, é considerada a mais antiga do nosso planeta. Os pesquisadores já encontraram outras múmias em pesquisas anteriores no mesmo local. No entanto, estas estavam em avançado estado de decomposição, devido aí às condições modestas como foram então enterradas, enroladas nas bandagens e colocadas diretamente em covas na areia, sem muitos adornos. As evidências levaram os arqueólogos a acreditar que existem duas necrópolis nas imediações da antiga pirâmide. Uma mais, meio que digamos, ornamentada, dedicada aos nobres, e a outra mais simples para os pobres, tá? O projeto da Universidade Polonesa pretende explorar mais a fundo esse tesouro histórico. Outra descoberta fascinante foi dessa mão super estranha, onde muitos afirmaram que não se tratava de uma mão de ser humano, e sim de alguma espécie de outros planetas, dada ao mistério e enigmas que rodeiam o povo egípcio daquele tempo, tá? Núcleo da Terra O escritor francês de ficção científica, chamado Júlio Verne, autor da Viagem ao Centro da Terra, certamente gostaria dessa novidade, eu vou contar aqui pra vocês, ó. Pesquisadores da Universidade Nacional Australiana, ou simplesmente ANU, confirmaram a existência do núcleo interno mais interno da nossa Terra. Segundo a pesquisadora chamada Joanne Stepperson, doutoranda da ANU e autora principal desse estudo, embora essa nova camada seja mais difícil de se observar, pessoal, suas propriedades distintas podem apontar para um evento desconhecido e dramático na história do nosso planeta, seja ali no fundo da nossa Terra, ou simplesmente por cima, na camada mais externa. Tradicionalmente, nos ensinaram que a Terra tem quatro camadas principais, a crosta, o manto, o núcleo externo e o núcleo interno, declarou Stepperson. A ideia de outra camada distinta foi proposta algumas décadas atrás, mas os dados não eram muito claros. Conseguimos contornar isso usando um algoritmo de busca muito inteligente para então vasculhar milhares e milhares de modelos de núcleo interno. Galera, é muito emocionante, e pode significar que teremos de reescrever os livros de história. Pois é. No mínimo, o famoso romance de Verne poderia precisar de algumas páginas adicionais. A ferramenta antiga Pesquisadores acreditam ter finalmente identificado a ferramenta mais antiga usada pelos primeiros humanos já encontrada. Pois é. O item foi descoberto em 1960 na caverna de Tabum, no norte de Israel, mas foi esquecida pelos cientistas, devido aí a sua aparência meio que simples, como você pode ver aí na tela agora. No entanto, recentemente, especialistas do Instituto de Arqueologia Zimam da Universidade de Haifa decidiram então analisar novamente os objetos encontrados naquele local e acabaram se surpreendendo com o exame do artefato, que é uma pequena pedra arredondada. Bom, acredita-se que a pedra tenha por volta de 350 mil anos de idade, sendo anterior ao Homo Sapiens em pelo menos 50 mil anos. É bem provável também que ela tenha sido usada como intuito de raspar ou meio que triturar superfícies. Petra Petra é uma importante região arqueológica da Jordânia, que foi inteiramente esculpida de arenito. As ruínas que conseguiram sobreviver com o tempo são de uma beleza realmente impressionante, pessoal. Bom, na cidade encontram-se vestígios de várias épocas. O teatro romano, os túmulos reais, casas de vários períodos, câmaras funerárias e entre outros. A cidade começou a ser habitada por volta de 1200 a.C. E foi durante muito tempo, pessoal, importante rota comercial entre a Península Arábica e Damasco, lá na Síria. Petra prosperava até que um terremoto destruiu quase metade daquela cidade. Muitos dos edifícios foram derrubados e reutilizados para a construção de novos outros. Mas, no ano de 555, um segundo terremoto, bem mais forte do que o anterior, destruiu quase toda a cidade. Dessa vez, Petra não conseguiu se recuperar daquela catástrofe. As ruínas que restaram em Petra foram redescobertas pelo explorador suízo chamado Johann Ludwig. E tudo isso em 1812. O local tornou-se objeto de curiosidade de visitantes e arqueólogos. Em 1985, Petra foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Telt-Huacán Você já deve ter ouvido falar aí em algum lugar da sua vida de Telt-Huacán no México, certo? Bom, segundo os arqueólogos, a localidade foi fundada por volta do século I a.C. E após uma grande expansão que rolou ao longo de uns mais ou menos 600 anos, Telt-Huacán se transformou na maior cidade do hemisfério ocidental, ocupando uma área de pouco mais de 21 quilômetros quadrados e abrigando uma população estimada entre 100 mil e 200 mil habitantes. Até hoje, as causas que levaram ao seu declínio e desaparecimento de sua população são misteriosas e também são debatidos por estudiosos e arqueólogos. Mas enquanto os cientistas tentam encontrar respostas para essas e outras questões sobre Telt-Huacán, eles acabam se deparando com descobertas realmente incríveis. Pois bem, a mais recente foi anunciada por um time do Instituto Nacional de Antropologia e História lá do México. Foi a de um túnel secreto em uma câmara que foram identificados sob a pirâmide da Lua, um templo construído por volta do século III. As duas estruturas foram encontradas por meio de uma técnica não invasiva de obtenção de imagens chamada Tomografia de Resistividade Elétrica. E conforme revelaram aí os levantamentos, a entrada da câmara está a cerca de 8 metros de profundidade. Os arqueólogos não sabem ainda qual era exatamente a função desse local subterrâneo, mas a suspeita é que ele servisse como espaço para a realização de rituais funerários ou algo do tipo. Com relação ao túnel, galera, ele parte da câmara e vai até a Praça da Lua, na própria cidade de Telt-Huacán. E os pesquisadores acreditam que ele funcionava como uma espécie de passagem para o submundo. Mais especificamente, os arqueólogos pensam que a população da época usasse o túnel para a localização de cerimônias e doações de oferendas e rituais que guardariam aí relações com as crenças sobre a morte e o além da vida dos Telt-Huacános. Essa descoberta foi desenvolvida com base em descobertas anteriores, que revelaram a existência de outros túneis abaixo da cidade, contendo esqueletos humanos e artefatos como colares, mosaicos de figuras antropomorfas e estatuetas esculpidas em pedras. Bom, vale destacar que nem a câmara ou o túnel foram escavados ainda, mas existem planos de explorar aquelas estruturas, uma vez que pode ser que existam entre outras estradas e passagens ali por baixo da terra. Sendo assim, novos levantamentos deverão ser conduzidos em breve, o que abre aí a possibilidade de que novas descobertas sejam sim realizadas naquele lugar. Abusimbel. Ramses II foi um dos grandes faraós do Egito. Durante seu reinado, tentou expandir as fronteiras do Império, registrando seus feitos em monumentos e em templos que ele mesmo construiu, tá? Segundo o egiptólogo John Ray, ele é o faraó mais famoso, e não existem dúvidas aí de que ele fez com que isso realmente acontecesse. Os hieróglifos que identificam seu nome equivalem aos que significam ar quente, representando bem a imagem que ele pretendia passar ao nosso mundo. Dos diversos tempos em que ele construiu, Abusimbel é um dos mais famosos e imponentes. Suas paredes registram imagens de batalhas travadas pelo faraó. E as estátuas que existem no local mostram o rosto do próprio Ramses II no corpo de diferentes deuses, reforçando assim sua posição de governante enviado pelos deuses. Abusimbel é composto por dois templos, construídos dentro de uma montanha. O maior apresenta em sua entrada quatro estátuas de Ramses II, que foi o faraó responsável por sua construção, cada uma com 21 metros de altura. A porta de acesso foi construída de tal maneira que todo ano em 22 de fevereiro e outubro a luz do sol entra no templo e ilumina totalmente três estátuas sentadas em um banco, uma delas representando o próprio faraó. Arqueólogos acreditam que essas datas marcam seu aniversário e sua coroação. E nelas, milhares de turistas comparecem ao local para então presenciar o fenômeno e participar daquela celebração. O templo menor parece ter sido construído em homenagem à rainha Nefertari, pois na estrada existem duas estátuas dela e quatro do faraó, cada uma com 10 metros de altura. Em um livro que escreveu sobre a região, o egiptólogo chamado Zahir Hawass disse que o local era como um termômetro para o Egito Antigo. A área atualmente pertence ao Egito, mas na época do império a tornava entre a independência e a influência do faraó, dependendo aí da força de seu governo. A construção de uma usina hidrelétrica faria com que a área original do templo de Abu Simbel fosse inundada pelo rio Nilo. Por isso, foi realizada aí um incrível trabalho de movimentação do monumento. Bom, pessoal, esse aqui foi mais um vídeo do canal de hoje. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre algumas dessas descobertas? Se não tinha ainda, deixa o seu like aqui para fortalecer, pois é muito importante aqui para o crescimento do canal. Já que você assistiu até aqui, se inscreve, deixa o like, comenta alguma coisa, compartilha com seu pai, mãe, vó, tio, tia, com quem você quiser. Porque afinal de contas, conhecimento é para tudo e para todos. Beleza? Então é isso, até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto